Oi meus amores, hoje estou aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje será um modelinho babadeiro que foi muito pedido no meu facebook, então eu vou fazer o modelinho para vocês, espero que vocês gostem, se gostar não esqueça de deixar seu like, isso me ajuda muito, se é novo se inscreva no canal que cada vez a gente cresce mais, cada vez eu me dedico mais a vocês, devo mais vídeos, então não esqueça de se inscrever, qualquer dúvida ou sugestão ou até mesmo dizendo o que achou do modelinho deixe nos comentários que eu adorarei ver e sempre que eu posso eu respondo todos vocês, então vamos ao tutorial, vamos utilizar o rosa pink, esse é da DecorFix, vamos utilizar o pincel de carga dupla, esse é da Sinoarte, é número 2, vocês encontram ele com a Débora Fiore, ele é ótimo esse pincel, super indico, vamos utilizar um pincel filete, esse é do kitzinho da Hello Mini, vocês também encontram ele com a Débora Fiore e também ensinarei vocês utilizando o carimbo da Klaus Oliveira e também a forma como fazer com o pincel, então vamos lá, então com a tinta Klaus Pink, da DecorFix, a gente vai começar, então eu vou ensinar vocês como dá para usar o carimbo para essa flor e também utilizarei o método do pincel, então para começar o carimbo eu vou carimbar aqui para vocês verem como é que ele ficaria, então deixa eu só pegar um outro cartãozinho aqui, então o carimbado ele fica assim ó, vocês irem dar uma encostadinha, pegam a tinta e vocês carimbam, a florzinha vai ficar assim, agora então eu vou ensinar para vocês o método usando o pincel de carga dupla, então vocês vão molhar todo o pincel, a pontinha dele né, assim, e vão indo fazendo o movimento, então uma, uma pétala, duas, três, quatro, e cinco. Claro que não fica a mesma coisa do que o carimbado, porque o carimbado ele fica esse buraquinho no meio, mas não interfere porque na hora do controle e depois botando a pedralia ficará a mesma coisa, mas então aqui está o carimbado e aqui está então o feito com um pincel, então para continuar a gente vai pegar mais um pouquinho de tinta e vai dar uma puxadinha aqui ó, encosta e puxa, tira, encosta e puxa, assim, agora vamos esperar secar para nós fazer o restante, então para nós não perder tempo enquanto seca a gente vai fazendo outra coisa, então com o branco da PVA tá, vamos fazer dois botõezinhos de erosa, então com o mesmo pincel, só dá uma achatadinha nele assim ó, para ele ficar mais estreitinho e podemos utilizar o mesmo, então para quem me acompanha sabe que eu ocupo uma bandejinha de peças de isopor que vem salgados, bolachas, doces, essas coisas assim, então a gente vai pegar o branco e o rosa e vai matizar. E me deixe nos comentários meninas se a iluminação melhorou, eu tentei colocar a lâmpada que eu ocupo para trabalhar de uma outra forma para ver se fica um pouco mais claro o passo a passo para vocês, então deixe nos comentários se melhorou a qualidade da imagem. Então vamos fazer um botãozinho aqui e outro aqui no ladinho. Então vamos matizar novamente e retocar. Me digam se é só eu sou assim ou se vocês também são. A gente faz, faz o modelinho para os outros e acaba nem dando tempo de fazer nossas unhas, né? Eu tô com as minhas horríveis, tá na hora de pintar, eu só tirei o esmalte, mas parei na hora de pintar, cortei que começou a quebrar tudo, mas enfim, né? A gente acaba não tendo tempo para fazer as da gente e só embelezando dos outros. Então vamos lá. Aqui eu já deixei preparado então o xadrez, esse aqui, eu já mostrei em alguns vídeos para vocês, uma gotinha dele e uma gotinha de água, mistura e fica ótimo, uma ótima pigmentação. Então vamos lá. Com o pincel filete, a gente vai fazer o contorno então aqui das trozinhas. É só encostar, puxa e puxa dois risquinhos. Então assim. Vou tentar dar mais um zoom aqui para que vocês enxergarem melhor. Então assim, meninas. Então agora a gente vai fazer o contorno da flor. A gente vai fazer todo o contorno em branco. Então vamos começar. Posta, puxa. A gente vai continuar com o branco. A gente vai dar três pontinhos em cada pétala. Então vamos lá. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Agora, vamos utilizar o branco e esse verde pistache, que eu sempre ocupo para fazer as folhas. E o mesmo pincel, é só dar aquela chatadinha nele. E vamos matizar. Então... Branco, verde e matiza. Uma pétala aqui. E a outra aqui. E duas aqui. Então aqui, já dei a segunda mão de tinta nas folhas. Então com o verde oliva, esse da tinta de tecido, a gente vai fazer o contorno das folhas então. Então assim, agora a gente só vai dar uns pontinhos para dar um detalhezinho. Agora vamos voltar com o branco. E vamos dar um detalhe aqui. Aqui. Né? Agora, a gente vai finalizar utilizando pedrarias nos miolos. Então eu vou utilizar a pérola branca. Ela é dois milímetros. Vou utilizar então no mioli. Então a canetinha de base. Pedrarias, vocês encontram com a Débora Fiore. Tintas e pincéis também. O carimbo que eu mostrei no início é com a Glaucio Oliveira. Deixarei todos os contatos aqui no box de informações com quem eu compro meus materiais. Os cartões personalizados, como esse meu, ou também pronta entrega. Vocês encontram com o Michele Santana. E embalagens com o Elcio Oliveira. Então o modelinho de hoje ficou assim. Vou esperar dar uma secadinha e finalizar com a base para vocês verem a diferença do brilho que fica na tinta. Então aqui, vamos finalizar então com a base. Então ficou assim. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não esqueça de deixar seu like, que isso me ajuda muito. Quem é novo, se inscreva no canal. Quem me acompanha, meu muito obrigado. Deixe nos comentários o que acharam. Sobre a iluminação também, se ficou melhor. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.